Opa, e aí pessoal, beleza? Voltei aqui com o terceiro episódio de Piano Tiles Agora com a música número 3, música Edel Waves Ou Edel Waves, sei lá Essa música aqui ó Música Prusa Prusa Esqueci cara Mas não acredito Bom Vacilei Fiz apenas 298 pontos Nesta condição pessoal Bom Próximo episódio Teremos a música Happy New Year É isso então pessoal, valeu Falei, até a próxima Fui 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 Fui